Boa noite, galera! Boa noite, Mundo Áfia! Que prazer maravilhoso estar com vocês nessa noite de sexta-feira. Nem nos meus maiores sonhos há anos atrás, imaginei trazer tantos amigos do Brasil inteiro para uma reunião, para um big sorteio numa sexta-feira em São Paulo. Hello, Mirko! How are you doing, German people? This is a half. Mirko, my friend! Estamos aqui com o nosso amigo da Alemanha. Eu queria os aplausos aí para o nosso Mirko, German team in the AFIA world. Buenas noches, amigos de España. Um grande prazer estar com vocês de Mallorca. Estivemos juntos lunes, martes, miércoles e toda a gente do Brasil vai estar em pouco tempo desfilando o futebol mais precioso do mundo. Não é? Eles não acham, mas a gente tem que falar isso aí. Queria dar o meu abraço aqui e contar um pouco mais precioso. Um pouquinho da história da Copa África Espanha. Nós estamos indo para a quarta edição. Fizemos duas em Andalucía em 2013 e 2014 e estamos indo para a segunda edição em Mallorca. Fizemos o ano passado e agora vamos fazer em 2019. Em 2020 temos a Cataluña. Então vamos à quinta edição também. Muita gente já está inscrito na Cataluña. Estaremos lá também. Estamos ao vivo pelo nosso canal. Quem quiser assistir, avise os seus parentes, amigos, aos jogadores das equipes para acompanhar o sorteio. O sorteio, eu costumo dizer que é o início da Copa, que é onde o caminho se desenha, que a gente pode pegar uma estrada mais tortuosa ou pegar um caminho mais fácil rumo ao título da Copa África. Estamos também com o nosso site coligado, fanaticos.com. Batemos com fanaticos.com. Em Troia, seis milhões e meio de visualizações. Um abraço ao Maxo, é o nosso grande amigo. Estará conosco em Mallorca e em Pernambuco. Então, eu sempre gosto de pedir e explicar por que nós fazemos a substituição livre. Por que nós fazemos? Acho que o escopo, o nosso conceito é que todos participem. Por isso, a substituição é livre. O cartão azul que nós criamos plagiando o futebol de salão, que tinha uma outra intenção, é o segundo cartão. Então, ao invés de você dar o vermelho, você dá o azul. O atleta que tomou o azul prejudica a equipe durante a partida, mas não toma automática. O vermelho é caso extremo. Se o árbitro tiver alguma agressão física ou moral e o árbitro aplicar o cartão vermelho, automática ele já tem. E o julgamento vai ser feito em cima do ato que foi praticado. E eu queria mais uma vez explicar para vocês que é o de notoriedade dos ex-profissionais. Cada equipe pode ter dois ex-profissionais de notoriedade. Eles são a cereja do bolo. Porque a Áfia não é a entidade dos atletas profissionais. Ela é a entidade dos atletas amadores de futebol, como todos nós. E nós entendemos que existe um desequilíbrio em você colocar um ex-profissional para jogar e colocá-lo como exceção. O ex-profissional tem uma batida diferente, o entendimento de jogo completamente... Não vai mais existir empate. Nesse evento de Mallorca, ainda as cobranças de pênalti vão ser aplicadas somente para ter um vencedor. Ainda é um ponto. Mas a partir de Pernambuco já começa. A disputa de pênalti sai um vencedor com três pontos. E a nossa programação da Áfia TV, vocês ficarem bem atentos. Nós temos o Resenha Áfia depois de toda a rodada. Quando acaba a rodada, os nossos comentaristas fazem, dissecam toda a rodada do campeonato, fazem as previsões. Vocês vão ter um app, tem o Estrelas da Copa, transmissão dos jogos, todas ao vivo. Nós vamos ter essas cinco horas de fuso. Precisa preparar a turma no clube, em casa, no trabalho. Aqui um pouco do protocolo da Áfia. A entrada em campo é junto com os árbitros. Você perfila, cumprimenta e começa o jogo. Vou falar um pouquinho dos locais onde nós vamos jogar. Gente, assim, eu tive agora lá, o Real Mallorca foi um time que passou da terceira divisão para a segunda e agora está na primeira divisão. O Fundo Americano comprou, Robert Braver, aquele Steve Nash, da NBA, investiram um caminhão. E hoje eu posso afirmar que as instalações do Real Mallorca não perdem para nenhuma grande potência futebol mundial. Inclusive, as seleções de base da Espanha estão treinando lá. Então, o campo que nós vamos jogar é o campo número um da cidade deportiva. A grama atacou o Vardia. Não sei quem que falou para mim aqui, o Nilo, né? O Nilo comentou que foi o maior campo que ele jogou na vida dele. E, realmente, nós tivemos 98% de aprovação do campo no evento do ano passado. E choveu. Nós demos azar naquela semana. Então, nós vamos fazer a primeira fase. Os três primeiros dias vão ser na cidade deportiva. Inclusive, o resenha vai ser gravado nas instalações onde os jogadores fazem a sua concentração, onde tem a mesa de sinuca, o telão. Nós vamos usar todas as dependências do clube. Se precisar de fisioterapia, também está à disposição. A parceria da África com o Real Mallorca é total. Então, nós vamos poder desfrutar daquilo que as seleções espanholas têm participado. A penúltima rodada, ainda classificatória e a final, vai ser no estádio Samões, que é um dos templos sagrados do futebol espanhol. Já teve. Tem que lavar a chuteira para entrar. É verdade. Cara, assim, é fantástico. Quem tiver, depois nós vamos falar do jogo. Nós vamos ficar dentro da esfera do campo no jogo. Depois nós vamos sair para os lugares, mas a nossa concentração vai ser. Então, esse é o estádio de São Mois. Já teve final da Copa do Rei. Já desfilaram vários jogadores brasileiros. Jeromel, Palinha, Samuel, Eto'o, Kleber Santana, que faleceu no voo da Chape. Vamos lá. Você já foi técnico. Bom, essa é a bola oficial da nossa Copa, é Champions League, Madrid 2019. O troféu, como é que funciona o troféu? Esse aqui é o modelo 2019. Então, todo começo de temporada, a gente faz um modelo que segue o ano inteiro. Então, o ano que vem, 2020, nós vamos ter outro modelo. As medalhas, com o mundo áfia. Arbitragem, esse é um ponto que nós prezamos muito dentro da entidade. A gente trabalha com muita precaução para ter o que há de melhor no futebol mundial. Não digo só de amador. Você pega aí, Wagner Hewitt, quadro da FIFA, Brasil. Fernando Falce, quadro da FIFA, Uruguai. Luciano de Almeida, um dos maiores árbitros do futebol brasileiro. Também foi, durante 10 anos, árbitro da FIFA. E o Eduardo Coronado, que é um dos grandes árbitros do futebol brasileiro. Falando do VAR, olha ele aí. Nós usamos o VAR. Gol, não gol. Pênalti, não pênalti. Pênalti, vermelho, não vermelho. Não adianta ficar toda... Gente, você sabe como é que é o Brasil. Não adianta ficar pedindo toda hora o VAR. É só para isso. Tá? É gol, não gol. Pênalti, não pênalti. Vermelho, não vermelho. O cara fez uma falta no meio do campo. Não dá para pedir para o VAR. Vamos conhecer os protagonistas da Copa Áfia-Espanha-Maiorca 2019? Ponta Negra de Manaus, Reserva da Serra, Braunasso, Café Carniça, Guapira Centenário Guapira, Palermo do São Paulo Futebol Clube, Plastim, Minas Tênis Clube, Ponta Negra, Barueri, Mancha, Cooper, Gato Véio, Nipom, olha o Cooper de novo aí, Santos, Madrugada, GPCTA de São José dos Campos. E nós vamos começar o sorteio com a categoria Silver. Categoria de atletas com 45 anos e exceções de 40. E eu vou chamar aqui na frente, para sortear a primeira bolinha, o Marlos da Singular, patrocinador oficial da Áfia. Agora, quem quiser ter um investimento em Portugal, tem que falar com o Marlos hoje. Se alguém pensou em abrir uma conta, comprar um imóvel, é com esse cara. Grande, Marlos, é isso aí. Dá aqui para a Dani, abre aí. Marlos da Singular está cheio de coisa boa agora. Palermo do São Paulo. Muita coisa em Portugal para os brasileiros? Muita coisa, investimento bom. Quem quiser morar ou investir em Portugal, é a hora. Conte com a Singular, a gente vai estar presente em Mallorca e Recife, para dar apoio para vocês. Grande, Marlos. E a gente vai estar junto lá em Lisboa, se Deus quiser. Valeu, Marlos. Representando o Estado nordestino do Pernambuco, o Dirceu da CR Tour. Na cabeça do Grupo A, o Palermo. Na cabeça do B, a Reserva da Serra. Vem aqui, Amorim. Café Carniça. Oi, Ivanzinho, esse nome, hein, bicho. Grande, Marlos. Vem aqui, cara. Pega-se. Prazer tê-lo aqui com a gente. Braunasso, Braunasso. Minas Gerais. Mirko German's Team. Guapira. Guapira. Oi, Guapira. Valeu, Mirko. A equipe que está faltando no Campeonato Silver, 45 anos, é o Ponta Negra, hein. Categoria Silver. Palermo, Café Carniça e Guapira. Reserva da Serra, Braunasso e Ponta Negra. Agora é a hora do Gold. Categoria de 50 anos, com exceções de 47. Grupos C e D. Nós teremos, de um lado, Barueri e Ponta Negra, e no outro pratinho nós vamos ter Cooper, Gato Velho, Minas Tênis Clube e Plastim. Por que Barueri e Ponta Negra? Porque chegam no dia 21. E aí não fecharia o campeonato. Então não deu pra aplicar nessa categoria o ranking da Áfia. Ok? Quem abre o sorteio categoria Gold é a Cíntia do Vila Galé, o nosso hotel preferido para o Nordeste Brasileiro. E Portugal agora. Ei, Cíntia, vai lá. Puxa ali um abraço ao Gonçalo, ao senhor Almeida, nossos amigos de Portugal, que construíram com muito suor uma das maiores cadeias hoteleiras da Europa, o Vila Galé. Minas Tênis Clube de Minas Gerais. Ricardão, olha você aí. Gerson Lucas. Grande Gerson Lucas. Gato Véio da Alphaville. Gato Véio. Grande Alê. E eu queria o aplauso de vocês por um grande parceiro da Áfia na Europa, a Era Europa. Elaine da Era Europa, representando. Cooper. Olha o Cooper de volta aí aos torneios da Áfia. O Adenilton Farinas. Adenilton. Do Boleiros de Porto Velho. Plastim de Jundiaí. Plastim. É o Renan, nosso parceiro da Trevo Ace. Cadê o Renan? Todo mundo vai estar segurado no evento com a Trevo Ace. Vai lá, Renanzinho. Abre ali. Ponta Negra. Barueri. 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 Barueri do Mancha. D3. Fechamos a Gold. Grupo C. Minas Tênis Clube, Cooper e Ponta Negra. Grupo D. Gato Véio, Plastim, Barueri. Nós vamos agora ao Diamond. Garmon, 60 anos com exceções de 57. Então, aqui nós teremos só cinco equipes. Nós só teremos cinco equipes. A equipe espanhola não se inscreveu no prazo correto. Como é que vai ficar? Nós temos o Madrugada e o Nippon por ranking, como cabeça de chave. Temos o GPCTA, como o E5, que vai aparecer agora. Ele já entra aqui, devido à chegada. É o nosso querido sócio honorário Cissa. Aê, Cissa. Vem aqui. Quantas copas? Já contou? Contou? Contei. Quantas? Até agora, 28 copas. Não viagem. Copas. Madrugada. Madrugada. De Arujá para o mundo. Newton Zuniga. Vem aí, Zuniguinha. Puxa aí, ó. Arujá também. Nippon. 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 Aí, ó. Você vê? Puxando aí a turma dos vizinhos. Meu querido amigo Valdir, vem puxar sua bolinha. Santos. Santos. Valeu, Val. Aliás, nesse evento, quem fez os uniformes foi a empresa do Valdir. Então, quem vai tirar é a Dani. Vem aqui, Dani. Puxa a pelota. Ele vai para a galera, Dani. Cooper. É o Cooper. Formado a chave Diamond. Toma uns 60 anos com exceções de 57. Então, nós vamos falar. Mais uma vez, nós fomos abençoados. Quem imaginou que na semana do evento nós íamos ter em Mallorca, Real Madrid e Real Mallorca. É inacreditável. O jogo, como a Federação Espanhola costuma marcar sempre 15 dias antes, poderia ser até segunda-feira. Mas foi marcado para sábado, dia 19, às 21 horas. Então, nós... Eu fui rapidinho para lá, para garantir os ingressos. Nós vamos estar mais ou menos com 500 pessoas em Mallorca entre os dois primeiros dias. e conseguir fechar 300 ingressos para nós. Eu mandei... Essa semana foi um vídeo. Nós vamos reapresentar aqui, para quem não viu. Como é que vai ser o esquema? Está todo mundo perguntando e tal. Ainda não está 100% fechado. A gente deve lançar na quarta-feira. Mas deve ser assim. Nós estamos no Fondo Sur. Depois vai mostrar no vídeo, não é? Vocês vão ver, na hora que mostrar o vídeo, o espaço que nós vamos estar no campo, no Fundo Sur. Vamos fazer um esquema VIP. Vamos sair do hotel antes. Nós vamos ficar... Fazer um palco áfia, que vai ser chamado um camarote, dentro do campo, onde fica uma fundação do Real Mallorca, ao lado do campo mesmo, de futebol. Vamos fazer um esquenta, ver os ônibus entrando no campo. Vamos entrar praticamente pelo lugar que nós vamos estar, vai ter umas comidinhas, umas bebidinhas. Depois, às oito horas, nós vamos sair pelo estacionamento VIP, dar a volta para entrar diretamente com a turma do Real Mallorca, direto no nosso espaço. Nós temos espaço reservado só para nós, são duas fileiras. E vamos curtir esse jogo. Depois, na volta, a ideia é conseguir também acesso à zona mista. Não está confirmado, mas a chance é boa. E quando tiver tudo certinho, tudo no papel, eu vou colocar para vocês ônibus privados. Vamos botar... Apaga a luz, então. Vou colocar o vídeo. Está melhor aí para vocês entrarem mais nesse sonho. Bom dia, Mundo Áfia. Com muita alegria, que eu estou falando direto de Mallorca, do estádio São Mois, do tempo sagrado do futebol das Ilhas Baleares, com uma notícia maravilhosa para você, que ama futebol. Quem na vida não imaginou assistir um jogo do Real Madrid? Bom, nós estamos conseguindo aqui, os nossos anfitriões Real Mallorca, que você consiga assistir Real Madrid e Real Mallorca aqui no São Mois, na semana do nosso evento em Mallorca. Eu estou aqui, nós vamos ficar nessas duas, vamos ter 300 lugares. Os lugares já estão completamente vendidos. E nós vamos proporcionar mais esse sonho para você. Um grande abraço e a Copa em Mallorca está chegando. Pessoal, então, essa é a nova atuada. Aqueles que tiverem a sorte de chegar na sexta e no sábado, vão poder assistir esse jogo. Quarta-feira, nós estamos soltando para vocês. Já vou dizer já, não tem 301 ingressos, são 300. E para arrumar os 300 já foi muito difícil. Vocês imaginem que o Real Mallorca subiu para a primeira divisão, tem o estádio lotado contra o Alavés e vai jogar contra o Real Madrid, ficou 10 anos fora da primeira divisão. Então, só a região Ibiza, Formenteira, Menorca, Maiorca, Valência, as pessoas vão todas para esse jogo. Então, acabou, nós vamos ter que colocar lá o sold out, como foi na Cataluña e como deve ser no Porto agora na semana que vem. Tá bom? Então, vamos à tabela dos jogos. Abre aí, abrimos a Copa Maiorca, às nove da manhã com Madrugada e Santos, Diamond, 10h45, o clássico japonês, Nippon e Cooper, olha que beleza, Nippon e Cooper, Palermo e Café Carniça fazem a cerimônia de abertura no domingo, dia 20. Daqui a um mês, exatamente daqui a um mês. E depois nós fechamos a rodada com Minas Tênis Clube e Cooper, categoria Gold. Muda a página, vamos para segunda-feira. Segunda-feira, ainda na Ciudad Deportiva. GPCTA e perdedor de E1. Vencedor de E1 versus perdedor de E2 na categoria Diamond. Ora, vamos para o Silver, grande clássico. Opa, volta. Reserva da Serra e Braunasso. E 14h15, o Gato Velho vai pegar o Plastim na categoria Gold. Vamos para a terça-feira. Terça-feira, vencedor de E2 contra a GPCTA, Diamond. 10h45, a estreia do Centenário Guapira. Contra o perdedor do A1, Silver. 12h30, o Ponta Negra estreia contra o perdedor de B2 na categoria Silver. 14h15, categoria Gold, Ponta Negra, perdedor de C1. E 16h, Barueri, Mancha Automóveis, estreia contra o perdedor de D2 na Gold. Vamos para a quarta-feira. Agora já é São Moix. Já é São Moix. Já é São Moix. Já é estádio São Moix. Vencedor do A1 contra o Guapira. 10h45, vencedor de B1 contra o Ponta Negra. 12h30, vencedor de C1 contra o Ponta Negra. 14h15, vencedor de D1 contra o Barueri. Esses vão jogar o estádio São Moix. Quinta-feira, as finais também no São Moix. Categoria Diamond começa às 9h. 11h da manhã, Silver. 13h, Gold. Ótima notícia para todos nós. O castelo de Belver está confirmado. Ou seja, estaremos num dos maiores monumentos históricos, góticos, da história da Europa, exclusivo para a festa dos campeões da Áfia. Estaremos entrando no castelo no pôr do sol, sunset, esperaremos para iniciar nossa festa dos campeões. Ok? Então, os nossos agradecimentos especiais para o turismo de Mallorca. Palma 365. Meu amigo Pedro Omar, um grande abraço. Um grande abraço ao T. Pedro Omar, meu grande irmão singular. Marlos está aqui para dar tudo, para passar a vocês tudo o que vocês querem saber de Portugal. Portugal. Portugal é coqueluche no Brasil, mas tem que entrar pela porta da frente. Se entrar errado, é coco. Era Europa. Believe. Wizz. Real Mallorca. Um abraço ao Maeta, presidente Maeta. Grande abraço, obrigado por la cena especial. Travel Ace. E o nosso fanáticos por futebol. Maxwell. Já batemos quanto lá no Facebook dele? Depois o Murilo vai contar para mim. Pessoal, grande abraço. Obrigado. E a gente já volta com o Brasil. Valeu. Obrigado. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL